Então, vamos lá. Como eu vou trabalhar aqui com glitter, né? Já coloquei o glitter, então, a gente vira a bomba pra cima e tira aquele caninho que ela tem lá dentro. Aqui é pasta americana. Estou aplicando sobre pasta americana. Pra aplicar, o que que eu vou passar? Clara de ovo. Por quê? Porque clara de ovo, ele adere perfeitamente no solta. É outra forma de trabalhar. Só que eu tenho que passar bem pouquinho, assim, ó. Porque a clara, ela seca muito rápido. E é lógico que eu tô usando aqui clara de ovo pasteurizada, né? Não é aquela clara que a gente quebrou do ovo, não. Então, agora, olha, eu vou aplicar. Eu vou virar pra lá e vou simplesmente puxar e apertar isso aqui. Virado pra lá, né? Ó, olha lá o brilho, gente. Olha que lindo. Olha que lindeza, não tá dando pra ver? Olha que isso. Como gruda, como fica perfeito, ó. Olha o brilho.